Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te apresentar essa linda casa aqui no Parque Amazônia, pertinho do Setor Bueno. Vem comigo para você conhecer. Essa casa, além de uma ótima localização, não tem local melhor. A gente está aqui pertinho do Parque Vaca Brava. Ela tem um acabamento espetacular. Olha aqui para você ver, uma garagem ampla. Cabe mais de dois carros aqui, tranquilo. O terreno dessa casa é muito bom, um terreno muito grande. E você tem uma área verde. Mostra aqui para eles verem que é uma área verde, um coqueiro. Para você que gosta aqui de um jardinzinho, um paisagismo, ficou muito lindo. A fachada dessa casa já é diferenciada. Essas janelas aqui ficou muito lindas, a esquadrinha. Olha para você ver, reflete a parte de fora. Então ficou muito top. Aqui você tem mais um pouco de jardim, outra área verde aqui. O acabamento dela ficou muito lindo. Aqui você tem uma porta, porta maciça, puxador cromado, fechadura eletrônica. Olha só a sala dessa casa. A sala ficou muito top. Sala pé direito duplo. Um lustre muito lindo, rebaixado de gesso. Aqui tem um trabalhado aqui em 3D. Um acabamento em 3D também muito lindo. Olha aqui para você ver o tanto que dá iluminação essa janela aqui. Dá uma iluminação muito boa do lado de fora. Porcelanato polido. Rodapé todo embutido. Evita juntar aquelas coelhas aqui no rodapé. Então muito top. É uma sala muito espaçosa. Aqui você tem um office, se você precisar trabalhar em casa, se você precisar guardar alguma coisa e tal, ou fazer o trabalho em casa, você tem um office aqui. Também tem mais um jardim de inverno aqui também, muito lindo, para dar uma ventilação aqui para essa parte aqui. Muito bom. Eu amei, particularmente eu amei essa casa. Tenho certeza que você também vai amar. Fica até o final para você se apaixonar. Aqui você tem a cozinha. Olha só que linda essa bancada dessa cozinha. Em Via Lacha, essa pedra aqui. Você tem vários nichos aqui para você colocar a decoração, o que você quiser. Nessa pedra aqui também, você já vai colocar o seu fogão. Aqui embaixo já tem o gás canalizado. Um acabamento aqui de pedra muito lindo. Mostra do lado de lá a pia. Já no torneio aqui dessas gourmetizadas, até douradas aqui, muito chique aqui. Para você estar aqui fazendo aqui sua comida, estar lavando seu louço. Ali tem a área de lazer e a área gourmet. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos ver os quartos primeiro. Essa casa possui quatro suítes. Olha só esse nicho aqui. Mostra esse detalhe aqui. Que lindo esse nicho. São três nichos aqui. Se você quiser colocar fotos com a decoração, do jeito que você... Infelizmente, nesse momento, meu microfone acabou a bateria e eu não percebi. Então, eu vou dublar o restante do vídeo para vocês. Mas pode ficar até o final que você não vai se arrepender. A casa é muito linda. Aqui é uma suíte que eu estou mostrando. São quatro suítes nessa casa. Você pode ver aqui um espaço para você colocar armário. Aqui já tem a iluminação aqui em LED. Local para você colocar a cortina. A casa, todas as janelas são na esquadria. Acabamento muito lindo. Olha aqui o banheiro para você ver. Já vem com boxe, já vem com chuveiro, espelho também, o nicho, a pia aqui esculpida. Muito lindo o acabamento. Todos os banheiros, toda a casa em si, né? Ficou um acabamento muito bonito. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a segunda suíte. São quatro suítes nessa casa. Eu vou te mostrar a segunda suíte. A segunda suíte também é muito espaçosa. Essa aqui são as suítes americanas. São duas suítes americanas e duas suítes plenas. Então, às vezes, se você tem dois filhos, ou mesmo que você não precise dos quartos, essa aqui é uma suíte americana. Então, essa porta aqui fica para dividir. Você fechou ela aqui e pronto. Tem como você trancar ela. Fica tranquilo, fica privativo. E fica para dividir aqui o acesso a esse banheiro, que fica dois quartos para o mesmo banheiro. Aqui para você ver o banheiro. Tem a pia do lado de fora. Às vezes, um dos dois filhos seus está usando o banheiro. O outro pode estar ali escovando os dentes, tranquilo. Não atrapalha, porque a pia ficou aqui do lado de fora. Você pode ver aqui um acabamento muito lindo, com espelho. Olha aqui o espaço desse quarto, muito espaçoso. Já tem aqui um acabamento, uma sanca aqui, muito linda aqui, com iluminação em LED. Ficou uma casa muito bonita. Acabamento muito top aqui dessa casa. E aqui a suíte master, a suíte maior dessa casa, a suíte do casal. Você pode ver que ela tem um espaço maior aqui de closet, né? Você pode fechar aqui com área privativa. Pode colocar um ripado aqui. Você vem com o painel dessa parede, fecha aqui, né? Faz um ripado aqui. E você fecha essa parte aqui, que pode ser o seu closet. A parte privativa aqui do seu closet e da sua suíte aqui, do seu banheiro. E aqui você viu que a saída não é uma janela, né? Tem uma saída mesmo, uma porta aqui dessa suíte aqui. Aqui você pode ver duas cubas, dois chuveiros. Também já com box, dois nichos. Com espaço muito bom para não ter briga. Não sei se é um mozão. Nesse aqui, que é o quarto aqui, que é o banheiro da suíte master. E como eu falei para vocês, tem como sair por aqui. Olha aqui para você ver que lindo esse pergolado. Você pode colocar uma planta aqui. Se você gostar, fica muito top. Tem uma ventilação boa aqui, porque tem esse corredor lateral. Olha aqui para você ver. Tem luminárias aqui. Toda parte aqui do muro. A noite fica muito linda aqui a iluminação dessa casa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a piscina. E na verdade, uma área de lazer completa aqui nessa casa. Aqui você tem uma piscina aquecida. Além da lá na pontinha ali, já tem a hidro para você sentar e relaxar. E a sauna aqui também. Piscina com cascata, com sauna. Você tem acesso à sauna aqui por debaixo aqui da piscina. Então, uma área de lazer completa, que também dá acesso aqui à área gourmet, à churrasqueira. Olha aqui para você ver a sauna, para você que gosta de sauna. Uma piscina aquecida, linda, para você curtir aqui. Seus finais de semana, com a sua família, com seus filhos. Tenho certeza que você vai adorar. Uma piscina com um tamanho muito bom. E aqui você tem a sauna. Para você que gosta de uma sauna, gosta de dar aquela relaxada. Um dia cansativo de trabalho, quando você chegar do trabalho. Você pode dar aquela relaxada aqui na sua sauna, tranquilo. E depois que você relaxou, você mergulha aqui na sua piscina. E já sai ali do outro lado. Muito top. Então, assim, essa casa está muito diferenciada. Além da localização dela, que é muito linda. Olha só para você ver aqui a cascata. Vou ligar a cascata aqui agora para vocês verem. Olha só que top. Que linda que fica aqui essa piscina com a cascata ligada. Muito linda mesmo. Então, como eu estava falando para vocês. Além da localização dessa casa, que é ótima. Você ainda tem aqui essa área de lazer espetacular. Olha só o acabamento aqui dessa área gourmet. Esse ripado aqui. Esse forro ripado. Ficou muito lindo aqui no Lambril. Churrasqueira revestida. Tem toda essa pia aqui. Essa bancada aqui para você colocar armário e tal. Para você fazer o seu churrasco. Você vê que a churrasqueira já está aqui nessa final aqui. Não está na parte de dentro da cozinha. Então, o que acontece? Não fica fumaça dentro da sua cozinha. Você pode também separar ali. Aqui cabe bastante armário. Tanto em cima como embaixo. Além da área gourmet, aqui você tem também um banheiro. Para servir aqui essa área gourmet. Às vezes você está aqui na piscina. Fazendo seu churrasco. Se você quer utilizar um banheiro. Tem aqui esse banheiro aqui do lado de fora. É um banheiro mesmo. Tem chuveiro e tal. Muito lindo aqui o acabamento. Aqui você tem uma dispensa. Para você guardar o que você quiser. Então é isso pessoal. Não perca tempo. Marque já a sua visita. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Já deixa a sua curtida. Que toda semana a gente está colocando aqui. Casas maravilhosas em Anápolis e Goiânia. Não se esquece de inscrever no canal. E manda esse vídeo para alguém que está procurando imóvel aqui na região. E tchau, tchau pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.